E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de The Legend of Zelda Ocarina of Time Galera, no vídeo passado nós terminamos aqui no meio do templo da floresta Onde tínhamos matado o fantasminha da chama azul e pegamos a bússola Então agora, vamos seguir aqui nesse pastelo Subi a escada Atenção nas sombras dos monstros que se penduram no teto Agora eu sei Minha querida nave, não nubarei No vídeo passado, quem assistiu viu que eu nubei, né? Ah, pela morte Não é assim, fantasma Nem pra dar coração, hein mano Aqui é uma parte chata, galera Mas a gente vai tentar Meu Deus Sai, 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 sai Sai Coração, pelo amor de Deus Você não precisa agora Nós temos que acertar aquele olho Só que o olho tá congelado ali em cima Então A gente tem que acertar a flecha Com a direção da chama ali Pra poder acertar o olho Passar a flecha pela chama Olha que treta absurda Não é assim que conseguiu, velho Deixa eu ver se tá pegando Tá pegando Vamos descer um pouquinho isso aqui Vamos só descer um pouquinho É agora, hein É agora, hein Bodybuilder Nossa, que nem Muito chato isso, cara Na moralzinha Uma hora acontece, cara Uma hora dá certo E vem comigo Vem que é nóis Não acredito Olha, cara Aos poucos a gente vai, galera Força e concentração Força e concentração Menino Link Tá aprendendo agora A mexer com arco, né, filhote Ai, olha nele Olha onde foi Tô chegando perto, velho Tô chegando perto dele O bagulho, tá ligado Vamos lá, vamos lá É agora, galera Galera Boa Uhul Vamos entortar o corredor Agora é só voltar de onde viemos Achei que ia demorar mais Ainda bem que não Vai, Link Sai daqui Vocês estão tensos Hoje pra morrer, hein Morrei Isso não é a bigora Pula diretamente no buraco aqui Vai Link, cuidado O teto está vindo abaixo Eita 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 Partiu, partiu, partiu Um Fiquem aqui pra não sofrer dano Pro negócio Pra não morrer Sei lá o que acontece E Um Um Ae Agora é só passar aqui Bonitamente Grande Link Bom, aqui É o puzzle Do fantasma amarelo Realmente é um puzzle Um quebra-cabeça aqui Vou empurrar esse negócio Uma peça dessas é falsa Não é pra fazer nada com ela Que é Essa peça aqui Só empurra ela fora Do negócio Show Suave Mais uma, Link Vai 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 Beleza Vamos Vamos E Tá feito O nosso Quebra-cabeça Cuidado Vem Chama 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 na chama Chama na chama Isso Isso Pelas costas agora Moleque Chamei na chama Chamei na chama Chamei na chama Isso Vai morrer já Já era O Link Com o Link Ninguém se mete Faltando agora Apenas Um Fantasma Tem o coração Aqui Tem Qual é que é Agora nós voltamos ao salão principal E aqui está o último fantasma O roxo E ele é um mini boss E ele é um mini boss Só seguir assim na luta contra ele Vem 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 Tá bonito Pode vir Pode vir Pode vir Já era Simples assim E aí sobe o nosso Elevador E olha ali A sala do boss Indicando no mapa Porém Está fechada Como vocês podem ver Então vamos para mais puzzles Vamos empurrar isso aqui Boa Ali o botão Mais uma vez Para mais um botãozinho Vamos lá Mais uma vez a gente empurra Para a esquerda Opa Escutula Estão ouvindo Sai daí Nossa O que pegamos Flechas Um monte de flechas Eu quero o coração ali Ah Escutula Você está aí E aí garota Quero você Não resista Mais Uma empurrada Beleza O último botão Abriu a sala do boss E é só seguir em frente Sem olhar Para o lado Siga em frente Não olhe para o lado E nós temos A chave do boss Que pegamos no vídeo passado Vocês lembram né No baú colorido Baú azul Coisas amarelas Então É só Seguir Vem Vem pequeno? Ah, é uma caixa. Evil Spirit from Banyoth. Phantom Genon. Eles enfrentaram o Phantom Genon. Ele entra no quadro. Então basicamente a gente tem que enfrentar ele assim. Esperar ele aparecer no quadro. Esse aqui, vamos ver se é esse. Esse aqui mesmo. Atira! Boa. Começa a primeira parte. Ele vem em dois quadros, né? E um só vai atacar. A gente tem que atirar nesse. Nesse um. De novo pelas costas, né? Mas não. Só que eu sou muito rico. Estou adivinhando. Qual de onde você veio? Vamos lá, qual é o próximo? Aqui. De novo nas costas, cara. Filho da mãe. Vou acertar de novo. Vou acertar de novo. Agora ele vem. Agora a gente tem que repelir o ataque dele. Beleza. Vamos lá, rapaz. Aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Vem. Vem. Vem que eu não dou mesmo, moleque. Vem. Tira. Tuzão. Ele repeliu. Ah, rapaz. Não estou conseguindo devolver. Ping pong, então? Então vem. Modalidade olímpica. Vem. Que que é nóis, então, moleque. Será que eu não posso repelir? Não vê nada. Fala nada. Ganon fantasma. É um fantasma do templo da floresta. Ele vem de uns dos quadros. Responda ao ataque mágico dele com o seu próprio ataque. Caralho, mano. Oh, velho. Pedalho de ouro pra você. Tô se lampe. Vem. Vai. X1 de novo. Ah, eu tô muito lerdo. Eu não quero morrer. Vai, velho. Vamos lá. Toma, vacilão. É, velho. Aqui não. Aqui é Brasil. Que merda. Ei, garoto. Você foi bem. Parece que está ganhando uma leve habilidade. Mas você só derrotou o meu fantasma. Quando lutar comigo, não será tão fácil assim. Que criação inútil foi aquele fantasma. Eu vou baní-lo. Para a fenda entre dimensões. Outra dimensão. Pra você, Vinicius Samba. Vinicius Samba é apaixonado pelo... Cavaleiro de Gênesis. Cavaleiro de Gênesis. Você obtendo o coração. Maravilha. Maravilha. Que delícia. Vamos lá. Oh, o transporte é outro, moleque. Na Rúpia. Vem, a Sábia da Floresta. Oh, Sari. Obrigada por sua causa. Eu acordei como uma sábia. Eu sou Sari, a sábia do templo da floresta. Eu sempre acreditei que você viria. Porque eu conheço você. Não. Não precisa se explicar. Pois quis o destino que você e eu não pudéssemos me ver no mesmo mundo. Eu ficarei aqui como a Sábia da Floresta para ajudá-lo. Agora, leve este medalhão. Ei, Sari. Você era a Sábia da Floresta do todo. Também com aquela música mito. Do Lost Woods só podia ser, né? Venha. Medalhão. De Sari. Da Forest. Yeah. Você obteve o medalhão da floresta. Sari acorda como uma sábia e aumenta o seu poder. Sari sempre... Sari será sempre sua amiga. Friendzone eterno. Link. Eita, porra. O que é isso aí? Um feijão? Eu não plantei feijão aqui. Que coisa. Que negócio assim. Caralho. Eita. Que roa a cara desse broto. Esse broto tá caro de safado, hein? Olá. Olá. Eu sou o broto da árvore de cu. Devido a você e Sari a terem quebrado a maldição do templo da floresta, eu posso crescer como menino safado. Obrigado. Nada. O broto da árvore de cu. Ei, você viu os seus velhos amigos? Nenhum deles reconheceu você com esse corpo crescido, não foi? Ah, não passa o tempo e ninguém lembra da gente. Isso é porque os coquerinhos nunca crescem. Mesmo após sete anos, eles ainda são garotos. E por que que eu cresci? Você deve estar confuso, pois só você cresceu. Não. Ah, vá que eu não tô confuso. Bem, você já deve ter percebido. Você não é um coquerinho. Você é um Hylian. What? Como assim? Estou feliz de finalmente revelar este segredinho pra você. Eu sou adotado. Há algum tempo atrás, antes do rei de Hairu unificar este país, houve uma guerra ardente no mundo. Um dia, para escapar das chamas da guerra, a mãe de um Hylian e seu bebê entraram nesta floresta proibida. A mãe ficou gravemente ferida. Sua única chance era confiar a criança à Árvore Deku, o espírito guardião da floresta. A Árvore Deku podia sentir que esta era uma criança de sorte, cujo destino afetaria o mundo inteiro. E então a levou para a floresta. Após a morte da mãe, o bebê cresceu como um coquiri. E agora, finalmente, o dia de seu destino chegou. Olha, eu sou um Hylian. Você é um Hylian e sempre esteve destinado a deixar esta floresta. E agora, você aprendeu o seu próprio destino e saberá o que deve fazer. E é isso. Você deve salvar a terra de Rairu. É simples, moleque. Vai lá, menino tesouro. Agora, Link, quebre as maldições de todos os templos e traga a paz para Rairu. Não é fácil falar, né? Você vai fazer o quê? Você vai ficar como esse broto ali, olhando os brotinhos aí, né? Estou ligado nessa carinha aquela aí, filho. Olha só, cara de safado. Vou avisar para todas as meninas coquiris não virem aqui, porque você está meio safada. Não é possível, né? Vamos! Então, Link é um Hylian, não um coquiri. Segredo, segredão sendo segredado. Para nós. Eu não sou um coquiri, chupa. Sinto como se já o conhecesse há muito tempo, senhor. Me chame senhor, que eu sou um Hylian. Me chame senhor. Você não me conhece. Oi, agora eu posso te pegar. Eu não sou sua irmã. Você pode... Nossa, fazer voz de homem para amanhã é defesa, tem um negócio desse, né? Você pode comprar flechas numa loja se tiver um arco. Você já tem um arco, senhor? Serviço. Gostou do meu arco? Olá. Ainda acho que você parece com alguém que eu já vi antes. Senhor, para de me chamar de senhor, que eu estou me sentindo um velho caquético. Eu não sou. Ensine-me algo de esgrima. Só tenho apertado bem toda a minha vida. Rapaz, que tristeza. Agora que o broto da árvore de Koo está crescendo, na campina da grande árvore de Koo, a floresta voltou ao normal. Não vá lá, tá? Pela sua segurança, não vá. E aí, querido? Link! Eu queria saber se ele voltará. Ele está de Atenetim! Cheiroso! Grande! Gostoso! O cara que é Hylian agora, moleque! Mas eu não vou falar isso para vocês, senão vai ficar desexcepcionado. Vamos embora! Bom, agora, galera, Link será um caçador de fantasmas. Ghost Hunter! Oh, yes! Por que que vamos caçar fantasmas? Vocês irão ver por quê. Chama o mito, o mito, Epona. Vem, Epona. Vem, Epona. Vem, garota. E ela vem. Cavalgando lindamente no seu trote. E aí, fia? Simbora. Espero não perder esses fantasmas, porque esses fantasmas são os filhos de uma égua mesmo. Maravilha! Agora, hein, moleque. Vai direto na rocha mesmo? É isso mesmo? Aê! Errou! 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 O Senhor do Deus, isso é horrível. Vamos de novo! Já volto. Vamos, querida. Vai, Epona. Siga o seu caminho. Desce, 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 desce. Vamos lá, vamos lá que é o primeiro. É o primeiro, rapaz. Vai, 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 vai. Nossa, por que que eu desci da Epona pra chegar ali? Você derrotou o fantasma. Quer capturá-lo? Em um frasco? Claro. Você pegou um fantasmão? Venda-o numa loja de fantasmas. Nossa, e onde tem loja de fantasmas aqui? Epona! Vem aqui, minha filha. Simbora para o próximo. Fantasminha, galera, camarada. Próximo, está aqui embaixo. Tipo, na... Esse matagal intenso aqui. Vamos lá, vamos... Vamos de boa no bagulho. Sei que ele está por aqui. Vai! Leak! Ah, mano, eu sou muito ruim nisso. É, realmente. Vamos, agora vai. Vou até dar um giro aqui, ó. 360. Cadê esse mão deجeto? Cadê? Cadê? maldito fantasma o fantasma você derrotou o fantasma sim vamos buscar o outro, tem um outro por aqui parece fantasma de dia agora eita ele esta aqui vamos link vem que é nóis na minha frente na minha frente não para vamos lá você derrotou o fantasma quero ah ah o meu frasco não esta vazio que bosta vou esvaziar o frasco eu tenho que esvaziar a pó do frasco vamos esvaziar esse frasco vamos esvaziar o que eu tenho no frasco leite meu deus vamos tomar esse leite ai meu deus do céu vem o leite troca bora partiu capturar de novo ai vai moleque até nóis é mais ou menos aqui que ele apareceu foi não não nossa fantasma filha da mãe agora não vai aparecer mais desgraçado vai olha olha onde ele aparece agora não vou conseguir vai oh rapaz que não vai dar não vai dar vem para mim você pegou o fantasma temos três fantasmas agora maravilha rapaz show de bola vamos agora para a raio é author oh eu acho que ela tem mesmo eu nem sei mais é aqui terno Vamos, Link! Vamos, garoto! Vamos, menino! Ae, parou! Bora! Bora! Primeiramente, vamos lá! No templo! No tempo! Quem se atreva a encostar em mim! É... Xiu! O que faremos aqui? Temos uma música para aprender! Dentro desse templo! Shake! Você destruiu as criaturas que assolavam o templo e acordou o sábio! Mas ainda há outros sábios que precisam de sua ajuda! Para acordar todos os outros sábios é preciso tornar-se ainda mais poderoso! Você pode viajar pelas montanhas Debaixo da água E pelo tempo! Se quiser retornar ao seu tempo de origem Ponha de volta a espada mestra no pedestal do tempo! Fazendo isso, você voltará no tempo sete anos! Olha, rapaz! Interessante! Chegará a hora em que você terá de retornar aqui rapidamente! Vou lhe ensinar isto para quando a hora chegar! A canção para retorná-lo ao Templo do Tempo O Prelúdio da Luz 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 Oh yes! Você aprendeu o Prelúdio da Luz! Enquanto você tiver a Ocarina do Tempo e a Espada Mestra Você terá o tempo em suas mãos! Link, nos veremos de novo! Caguei a bichinha! Caguei a bichinha! Oh! Agora tem uns efeitinhos! Deixa do cacete! Beleza! Prelúdio da Luz Prelúdio da Luz Para poder voltar no Templo Sem atravessar todo o mapa Sairemos aqui, né? Aqui, neste lugar Isso é muito bom! Isso é maravilhoso! Vamos agora vender esses três Fantasmas que nós capturamos! Onde vamos vender? Na entrada aqui de Hyrule Castle do Market Sai, véi! Tem... Um mago que compra! Aqui nesta porta! Olha só! A música da macumba! Isso é feio, véi! Ei, jovem! O que está... Havendo hoje? Se você tiver um fantasma, eu comprarei! Seu cartão tem zero pontos! Volte sempre! Rapaz! Olha só! Vamos lá! Sinta o poder dos meus fantasmas! Oh! Trouxe um fantasma hoje! Hum! Muito interessante! É um fantasmão! É um fantasmão! Eu vou comprar por 50 rupias! Não! Eu vou comprar por 50 rupias! Quem dá o preço aqui sou eu, moleque! Eu estou vendendo! Além disso, eu colocarei 100 pontos no seu cartão! Ai! Já está falando outra história! Pode levar! Se você ganhar 1000 pontos, será um homem feliz! Hehehehe! Me interessou isso aí! Oh! Trouxe um fantasma hoje! Hum! Muito interessante! É um fantasmão! Eu vou comprar por 50 rupias! Eu vou falar a mesma coisa! Colocarei 100 pontos no seu cartão! Eu sei ganhar! Eu sei! Eu vou ficar feliz! Beleza! Rapaz! Vamos lá! Trouxe um fantasma! Uh! Interessante! Fantasma, moleque! 50 rupias! Eu vou colocar 100 pontos! O bagulho! É nóis! Beleza! Eu sou um homem feliz! Maravilha! Quanto eu tenho no cartão? E aí jovem! O que você está vendo hoje? Tenho 300 pontos no cartão! Ah! Maravilha! E eu vou pegar tudo aqui! Eu faço aqui! Porque eu sou ladrão! Eu sou menino furtador! Eu roubo mesmo! Alguém aí! Se reclamar vai conversar com a bigorum! Quer conversar com a minha bigorum? Quer? Cala a boca! Beleza galera! Então no próximo vídeo nós continuaremos a caça dos fantasmas! Para fazer 1000 pontos na carteira e ser um homem feliz! Beleza! Eu fico por aqui! Se você gostou desse vídeo e não está inscrito no canal, se inscreve aí! Deixe o seu like e o seu gostei que isso ajuda muito na divulgação! Deixe também o seu comentário que é muito importante! E é isso! Aqui é Bruno Broly! Um abraço a todos! E... Tchau! Tchau! É... Linkão! Ghost Hunter moleque! Vem que é nóis! Tchau! Tchau! Tchau!